Temos já prontos no palco o bailinho das 5 Ribeiras com o assunto Inimigo à Vista. Quem fez o assunto foi Hélio Costa, as cantigas também são do Hélio Costa, música de Evandro Machado e Gil Mendes são 18 e tem duração de 35 minutos. Um aplauso para eles. Sra. Anica Santos. Sra. Anica, vejo que sem dificuldade em andar. Ah, Sra. Doutora, eu me apanhei nas costas, uma dor que tomou mal que nem posso me arrastar. A gente já vai ver o que é que se passa. Incline-se e respire fundo. Mais uma vez. Sra. Anica, aqui não lhe encontro nada da normal. Ah, Sra. Doutora, mas ainda há aí uma dor então. Eu acho que é na pluna vertical. Então vamos fazer assim. Vou-lhe passar uns comprimidos. Vai tomar durante 10 dias seguidos e faça ginástica algumas vezes. Ah, Sra. Doutora, e como é que chama-lhe de comprimidos? Raymond. Isso é ginástica, Sra. É sim, Sra. Ah, Sra. Doutora, eu dei genéricos. Lá é uma gatinha minha e ela morrou. E ela morrou de quê? Ela morrou de estresse. Coitadinha. Ela agandava-se para os chãos. Uma morte triste. Muito triste. Só assim, Sra. Mas, e estava aqui a pensar? Uma vacha que me calhava a volta. Não precisava de ser uma vacha a pedir a lá. E bastava-se aqui uns 8 ou 7 meses. Sra. Anica, eu acho que não é coisa para tanto. No entanto, eu vou-lhe passar uma vacha de 3 meses. Ah, Sra. Doutora, então passa por hoje. Não, vou começar agora com 3 e a gente depois logo vê. As melhores, Sra. Anica. Olha, muito obrigada, Sra. Doutora. Obrigada, Sra. Doutora. As dizem que a nossa segurança social, que anda meia mal, de pagar grandes baixas a muitos falones, mas se esta liderou, aí cá vou aproveitar-se que é uns 4 ou 5 anos. Obrigada, Sra. Doutora. 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 Obrigada, Sra. Doutora. 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 Obrigada, Sra. Doutora. 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 Meu lindo jardim, 調reza sem fim, meu verso e o nas. És um universo escrito num verso com ilhas de paz Enquanto lá fora a sofrer se chora com a dor da guerra Aqui nós cantamos e a Deus graças damos pela paz na terra Meu Deus obrigado, Pai abençoado, nós agradecemos Do Ave Maria por esta alegria e a paz que temos Tudo isto é lindo, mas com este afino a saudação Para não me assar, quem vim encontrar no vosso salão O assunto vai entrar e de uma forma realista Já passo a anunciar que vamos apresentar o índigo à vista A Tiânica voltou e sem fim, perdoem a lua Ao seu doutor lamentou e uma baixada julgou A Tiânica voltou e sem fim, perdoem a lua A Tiânica voltou e sem fim, perdoem a lua E digam a vocês que não têm um adorno Ai, o meu doutor É que eu ainda estou e agora estou encantadora Cá não sei, eu acho que tua mãe bebeu o que eu tinha na garrafeira Vocês não sabem porque é que eu estou a cantar Com esta alegria e com este adorno Pois o meu doutor acabou de passar Três meses de baixo é para instar sem fazer a ponta do colo Oh, ainda bem. É mesmo tipo para cantar. Porque o dinheiro que a gente tem, portava-se mesmo a acabar. E a cara já tinha pensado que a coisa ia ficar complicado. E já tinha pensado algumas vezes. Mas agora temos dinheiro durante três meses. Oh, sogra. Vamos dar uma atorada? Olha. Uma boitoneada. Contá-los. Então, a gente recebe o dinheiro da baixa e vem da boitoneada. Pronto. Dois ganadais. Um vem de graça. E o outro a gente não paga. Só se fomos. Pois é, olha. A gente é que está atentos à segurança social. É que não há o preço de uns para aqui de repente que me apanhem na varanda onde que me deu. É? A mãe vira estar na cama bem aqua sapada. É que se as fiscais aparecem aí de repente. Na cama? Eu não me queixo de nada. É para mim, se eu tivesse três meses deitado, aí é que eu ficava doente. Pois é, olha. Tu que me não tens nada para fazer. Não. E isto tudo se vai resolvendo. Tu vais passar oito horas de perdoeia em cima de um escadote de vigia-lhe enquanto nove palhinhos. É, sogra. Eu nunca fiz oito horas de trabalho na minha vida. Eu já dormi dez, mas oito horas de trabalho não. E queres-lhe isso? Peste-lhe aí. Quanto é que tu cois? Dez euros. Dez euros? Era o que faltava. Parecia-se que eu ia estar dez vezes para ter em cima de um escadote. Queres vinte? Tu estás-me enganado. Está feito. Vinte e dou. Dez era o que faltava. Ora, vai-lhe a buscar um escadote que depois em outros porquê. E já tem medo das vossas janelas. Ora, tu só sabes o que me aconselha. Ora, tu vais-me arranjear duas bandeiras, uma verde e outra vermelha. Está bem? Está bem. Olha só, é para a parte que é ao pé desse calhão? Não, ora. Chega-me a dar feito um pouco de nada. Ok. Ora, tu vais subir agora para o outro desgrau e diz-me se veis lá fora a boca da nossa canada. É só a boca da canada. Pois é, para quando o carro entrar, tu veis a boca da canada. E bem, ainda aqui vejo a fraquecia toda a sombar com o outro. É, ó, esta história já me dá uma gêmea, espada. Bom, pega agora nestas bandeiras que eu vou-te explicar. Mete-se aí. E cá, vejeste. Ora, para cá, para mim. Quando estiver tudo normal, a bandeira verde é que fica hasteada. Verde hasteada. Sim. E então, se tu se veis o carro da segurança social, entrará lá na boca da canada, tu botas a vermelha no ar e ficas atento da vista. Que é para depois eu me poderei preparar e começas a gritar. Inimiga à vista! Inimiga à vista! Inimiga à vista! Ouviste? Ah, o vi, o vi. E na faca? É sim, mas há um nome muito importante. E tenho que te recebo à almoçada. Ah, dá. Tu vais a almoçar, mimei? Almoçar, mimei? Ah, eu vou fazer queixar a delegação de trabalho. Oh, mãe, e se lhe der vontade de dormir? Eu me chamo ali. Mas ora, tu tens que ter que dizer, tens que ver o papagaio sempre para o lado com a mim. É para o lado dentro da pauticei, é porque tem as provis e os rapouros, se não dá um correio de piolhos que são os diabos que os pode pôr. E aí, eu vou fazer o papagaio. Então dá a volta para lá. Não dá para outro lado, não está mais nada a ver. Babil, está a te interiar, está a te interiar. É assim, isto é complicado, eu já sabia. Não, isto está a mal, eu já sabia. E lá estarem as duas ali ditadas e eu aqui a apanhar sol todo ao rio. Mas isto até que não é ruim, o trabalho não é pesado. Mas um dia de quente sol assim, e que diabos? Isso começa a dar um som despertado. E começa a dar som, mas me diga que eu posso comer. Não, 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 o som não é mau, o som não é mau. Ai, o som não é tanto bom. Não. Mas este beijinho é um artista, mas o que é que tu estás aqui a fazer? Inmigavista, Inmigavista. Tu a darbui-se assim na palceira. Ah, sogra, eu tinha os olhos fechados, mas eu estava a ver a boca da canada. Estavas a ver a boca da canada com os olhos fechados. Ah, ah, todos. E a que esta é com esta bandeira bem levantada e com esses olhos bem arregalados. Aqui está o som, sim. E a garrafa de vinho? E já estava a mexer? Não é trouxe, espero-se conformes. Tu sem mim já dormes e não confie a viagem de bebê. Já não é para já um só que eu já sabia. Ah, caguei-me para fora de tomar. Aqui num carro branco a passar o pé de casa do Batista, aqui deve ser a segurança social. Inmigavista, Inmigavista. É para conseguir. Ah, eu não sei o que eu falei. Ah, Jesus, nossa senhora, a maniliana, a maniliana, a maniliana, a maniliana, a maniliana, a garrafa, a hora da esperança da casa, da casa, da casa, da casa. Ora, muito bom dia, então, senhora Anica, como está? Ah, senhora doutora, e estou muito boa. Isto é da minha coluna Baterol, lá está toda desigualçoada. É, e eu precisava de uma baixa tamanho. É porque alguém tem que cuidar da pobre da minha mãe. Ah, senhora doutora, esta é a minha filha que me bota à mão. Ela é que me dá de comer, é que me lava, é que me leva ao saifão. Ah, mas... Ela pena muito que muito, coitadinha. Mas e o seu marido não trabalha? Não, é aqui em Escarol. Eu trabalho a dirigir quanto cara. Eu trabalho a dirigir quanto cara. Mas o patrão deu-lhe um ativite. Ai, a senhora sabe, o patrão deu-lhe um ativite baixa. E quando não se segue da caixa, não paga o meu irmão. Ai, 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 que lua-lhe dar o duro para as costas fora, que me apanho os ossos da bacinha também. A senhora vai ser mesmo melhor passar uma baixa para ficar a cuidar da sua mãe. É, vai ser mesmo. A senhora vai passar mais uma baixa, então. Pois, porque estou a ver, vai ser melhor. Assim, eu sempre fico mais melhorzinho, rapazinho. Com certeza. Tu é, tu és belé, amigado. E tem a baixa. As melhores, senhora amigo. Bom dia. Ah, cara, mas de obrigada, senhor doutor. Obrigada, senhor doutor. Obrigada, senhor doutor. Obrigada. Oh, toma lá que vem breves. E vê lá, se não andremões, que é pena passar a agnúlias. Ouviste? Eu vi. A minha sogra não amou. Então, apenas soltou-me a dedicar todos os amigos. Não é? Ao final, a doutor era um bom sujeito. E pedi, e ela foi logo nas minhas gatilhas. Está a pena ter pai-me a ter feito mais duas ou três raparigas. Mas ter pai era muito desconsolou-a. Vá lá, como fez a mim. É, mas se o pai dele não te tem ajudado, não te queres que a não fez. Ai, a mãe não me diga que vai sair. Se a mãe fuma, eu tenho que ir e só não me põe. Ah, Maria, rapaziada, eu recebi esta carta aqui. Para ir às finanças falar com o Imi, mas eu não sei o Imi quem é. Oh, mãe, e se o Segurão Social aparece aí? Como é que eu me vou desarrascar? Ah, mas eu já pensei. Já pensei. Minha sogra, quando pensa, está quieta aí. Ah, mas eu já me acho, mas eu já me acho que é mais velho. Mas eu já me acho que é mais velho. A cara do cu da uó. Eric. Fazia o que? Mas eu não, o que é que eu disse? Isso é que eu vou ficar a arrascar. Ah, olha, diz-te que eu passei a noite muito mal e se me acorda, eu fico muito exaltado. Está bem? Até logo. Olha, até logo. Olha, eu vou na Urbana da Cruz e depois eu venho na carreira para sair. Se a doutora aparece aí, agora é uma desgraça e a prevista. É isso, é que eu não sei. Oh, Mariana, tem um carro. Tem um carro ali para o Nascente. Mas se crossa-se ela e me diga a virgem, me diga a dista. Me diga a dista? E sabia, e sabia que isto ia dar? Eu ofereci, eu ofereci, mas minha mãe aqui já o fui. E o que eu disse que era para a gente? Não sei, casa, mas eu vou te ir. Não queres parar? É que eu já estou a ficar tonto. Zé, Zé, tu sentas-te aí. Estou de força. Está, dá-me uma paciência agora. Zé, Zé, tu sentas-te aí, diz que estás muito doente. E não percebi, e não percebi, Leste, não percebi. Senta-te para além e diz que adoeceste de repente. De repente? É, tu ficares com dois barriga, apanhares com o estrol, apanhares com o triciclo, com a bicicleta, com o carmel, apanhares tudo. E depois, olha, sabes o que é que não fala nada? É uma alfona-me-funa. Não é alfona, te alfadas das frescas. Ok, então dá uma alfada das frescas, me deixe tonta e comecei o sol, fez-me-zo. A mesma mão. Era muito passado, então, o senhor é amiga, posso falar com ela? Não, não. A minha sobra está mais para lá que para cá. Está aqui pela frente. Minha mulher está quase igual a ele. E o que é que a sua senhora tem? Eu estou muito mal a traçar. É verdade. Vai, me dá para o quarto. Deu uma mão está a cair. Ah, estou toda preta, tensa. Ai, se eu não tivesse ali, havia morrido pelas estrelas. Ai, cara, tu traz-me um cházinho. E não estou nada a ver. Ai, a vez sejamos mais baixinho, para não acordares de tua mão. A senhora tem que relaxar e o senhor tem que manter os olhos nelas. Não, não, eu vou te manter, eu vou manter a minha sogra linda. A sogra só é sogra linda, olha. Como é que é a minha sogra? Ai, 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 ai. Mas o senhor é nada. Não. A senhora é amiga, está sem pulsação. Tens que ligar para o hospital. Mas que diabo? Não, está nada sem. Está com pulsação sem. Mas que diabo, doutor, és tu? Há, havia pulsação por cima das lupas. Sabe, sabe que não há nada sem. Oh. É, 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 sim. É, sim. E não quero dizer nada, mas eu acho que precisamos uns dias de baixa camada. Há alguém que tem que tomar conta delas. Mais uma baixa? É, não era pedi-me um. Ainda quero isolar. Ah, sei. Então vou passar também lá baixo só, senhor. No entanto, vou passar cá algumas vezes para me ter bom da parte da situação. Ah, obrigado. As melhoras. Ainda podia, se não preciseste. Exato. Ainda podia. Boa tarde. Boa tarde, tá. Ah, que um dinheiro que tu te veste. E tu quando fizeste aquela coisa de coração, Ah, está mais mal. Ah, ninguém é mal, coração. Batei. Bem, é. Bem, viste, estás aqui a conversar. Tu eras para estar em cima do chenadote a vigia. Mas que responsabilidade é que só me estás. Pá, pá, olha. Lá, isso é verdade. Mas preciso que se não. Não, a gente está em pé de igualdade. Então, baixa-te a mão. Ah, pá. Então temos de baixo aos três. É. Mas é preciso que se não. É que uma vez pique-se para cima dos cagolos. Ah, sim. Pronto. Ah, mãe. Ah, mãe. Mas, ah, mãe sempre chegou a falar de um cantal em mim. Ah, Mariana, tu cola de praia. Tu cola de que vem pior que estragada. Mas, mas, mas quem é esse, mimia, pedial? O em mim é um filho da puta bem acabado. Ele vem a ser filho da antiga contribuição pedial. E agora é amante da câmara municipal para deixar o povo bem cheio. E esse bandado disse a mim que avisou-me em todo o treino que ia para morar aqui e tem que pagar cem euros cada ano. Mas, mas isso não é muito... E o país não está cheio de morrugos. Isto não é muito ilegal. Esta casa é minha e não é da câmara municipal. É pá, senhora, achei de matalha. Eu acho isso muito mole. É, mas agora temos que amanhã uma coberta de lona para tapar a pia de lavar que está no coitê. O que é? Porque eles tiveram uma espliguinha. Tendo um drone aí por cima a flamear a tornoada em ave rapinha e que para o ano o nosso início vai aumentar porque eles flamearam a nossa pia de lavar a pensar no que era uma pechinha. É que essas leis não valem a ponta de um cigarro. Mas é, a gente é que tem muito que der e o nosso passeio de barro tem que ser tapado. Pois quando o tal drone passar a flamear de ave rapinha qualquer drone a vestirar para eles é uma pechinha. Que isso acontece. Está bom! Está bom! Está bom! Ai, está bom! Opa! Isto tem uma vista espetacular! Para não quitar uma joelheta! Ai, a roupa! Que quitteis-te indignita! Está tanto encardita que não se sabe se é branca ou se é preta! O que será que ela pensasse nele? Ah, Mariena! Mariena! Chega aqui! Chega aqui! Será que a joelheta do amor à luz da coca escidental é o que parece daquilhão? Ih, mãe! A mãe é mesmo mosqueira! E nunca vi tanta maldade! Ainda tem maldade dentro de mosqueira! Agora uma mulher com aquela ideia de usar as cocas daquela maneira! Isso! Também vê se está repasmado de olhar para algum quintel que tanto sentido à boca da canada não venha a sobre-se-seguer! Olha! Capito? Tu vais vir para aqui beber-os! E é mesmo só com um olho vejo mais tuques dão-os! Olha, mãe! Faz uns sete anos que a gente casou! E já que a vida encarreirou eu vou fazer um ruim para a gente vestigiar! É verdade! Olha, vai e vocês à vontade que eu fico aqui a vigia! Tá! Inimiga à vista! Inimiga à vista! Eu venho a passar a casa do tio! Ai,ério! Já que as menas estão no meu leitor! No meu leitor! Olha! Espera! Podes fazer um bulgo, acetelar ao patei! Então, é, incomunda 5 paços? Ó pateiro! Não há 5 paços para a banheir? To says, mãe! Ó pateiro! Não há 6 paçeques para a banheir! tu não gostas muito de um bom cacete opa, adeira, toma que eu nunca aceitava que é paga um bom risco passado que eu nunca aceito não é? não é cá também vamos virar a ti a mim e a segurança de céu ah, dê que o que é? eu sou filha de nove mil também quero uma garrafia negou ah, só para tu tais de serviço não pode se tu se cajas de aí abaixo eu tenho que entrar de serviço a seguir não dá vai, só dá cá cá para a gente quebrou os troux a ti e a minha a nossa segurança social amada pega lá ah, vamos, espera espera, espera mais um bocadinho, cá para a gente quebrou os troux espera, espera, espera vamos quebrou os troux, espera agora oh, bela, piquinho insente-se mesmo o corpo entrar e relaxe oxalá que ainda fique tudo comigo venha de ir daqui a baixo senta-te aí e a gente cai as penas para o morro não dá mas só o que é isto? não, não, não a coisa de graça não é para isto para não e só que tal? nem pá, desde a segurança social está tudo controlou eles dizem que o que a gente está a fazer não é legal mas não é por causa da gente que a segurança social anda para a IBE8 quem sabe se a segurança social anda mal com os cocanhares é por causa do fulano de tal que recebe reformas aos mulheres ainda se as pessoas tivessem trabalhado mas muita gente fez mas o pior é que há muito malandro de verdade passou a vida de adiado e recebe três reformas de mais memórias e há aquele sujeito da Fortunato que chegou a ministro e a deputado e que tem uma reforma bem recheada e também houve um presidente então perdeu a vergonha e disse à gente que deste milheiros já não dá para nada e comigo há o visto e comigo há o visto e aí lhe era eu estou bem perto de vocês é não tens a certeza que não é o padeiro outra vez ah ah o doutor da segurança social e aí lhe era deixa-me assim de aqui o homem que é giro olha aí vai pisar para trás é giro é giro é giro olha aí olha aí olha aí espera 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 olha aí espera 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 senhora Alica o que é que se faz aqui? dê-vo uma explicação Ah, a senhora doutora, é bom explicar. É bom explicar, a senhora doutora. Espero bem que sim. E isto é, isso é de uma visitação. Que eles agora estão a tomar. Eles ficam assim, há vezes com um amado especial. Mas eles depois daqui a pouquinho eles começam a falar. Olha. Olha, eu sei que as colegas, hein? As minhas maçãs. É o prazer, é o prazer. A senhora é que eu não ouvi falar desta indicação. Ah, senhora. Isto é de um xarope novo, que agora se vês na zanária. Isto faz muito boas de especial, faz bem a operação, faz boas de gestão e limpa as veias, hein? Ah, sei. Ah, 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 ah. É, 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 é que as ranvas há nem que errada. Quem foi que ele disse? Ela disse que a senhora doutora que é muito engraçada. Mas, pá, estou, é de um tomo. O que é que ela disse? Ela disse que amanhã dá-se um bú. Ah, não, não. Com uma garrafa inteira. O que é que foi que ele disse? É lá venha para cá na manhã. É quarta-feira para cá na manhã. Através de quarta-feira. Está bem. Então é também aquele xarope novo para vocês tomarem. Isto é para a família toda tomar de meia a meia hora. As senhoras. Olha, então, muito obrigada, Sra. Doutora. Obrigada, Sra. Doutora, que vocês xarope. Obrigada. Vocês da filha, o doutor da expressação. Acaba e fui para bem. O padre não é que estive aqui, estive aqui. Foi a doutora da expressação. E ela foi tanto bem decoada. Ei, não sei. Você tem a doutora da expressação aí? Não sei se nada a gente. Vocês da filha? Não. Ah, já estive aqui. Foi tanto bem decoada. Tanto, tanto. Tente falar com ela. Sim, mas o que é que tens nesse envelope aí? Foi um xarope que ela recitou a gente desta vez. E como eu não disse xarope? Ah. Ah. Foça, vai ser estrói. Foi um caso virtual, mas se há coincidência. A segurança social que repita em Portugal. Entre mesmo na falícia. São as baixas e ventanas. São as baixas e ventanas. Que recebem as carradas. Reformas bem apontadas. Há constantes desgraçados. Amorado. 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 Entramos na despedida, que é bem sentida. Neste meu cantar. Tenho que partir, mas venho a pedir para cá voltar Essa tua gratidão e o brilho desse olhar É uma recordação no meu coração do Alves Amor Como os meus anos a vida inteira A senhora do vilar, das cinco lindas da brueira Para ela, brusão e soar Que a vida a todos sorria E que a paz seja uma certeza Com saúde e muita alegria E no dia a dia, a jovem da mesa O tempo passa de peça E a gente começa a sentir tristeza Gosta tanto caminhar e tem que deixar a vossa boliça A vida passa a correr e tem momentos de dor Mas não há nada a fazer se não é viver com muito amor Obrigado ao meu povo amigo, a despedida não se invadou As cancetas não mais eu consigo Tu serás sempre a minha saudade Mas se a vida nos quiser culpar Eu vos prometo a gente de bem E o baileiro das cinco vai voltar Para me abraçar no ar onde eu vou Esta hora é de um abraço Que segue de laço a esta agonia É muita emoção e um adeus então Até outro dia A virgem do pilar Com sua santidade Aqui nos volta a juntar E a cantar Com esta miséria Para as cinco ribeiras nós vamos Avanar a tua simpatia E agora um carinho deixamos Da nossa junta de preguesia E da casa do povo igualmente Fica um cumprimento cortês E neste despedir sorridente Do peito da gente Um beijo a vocês Avanar a tua simpatia Avanar a tua simpatia Para as cinco ribeiras nós vamos Avanar a tua simpatia E agora um carinho deixamos Da nossa junta de preguesia E da casa do povo igualmente Fica um bom brilhinho Portês E neste despedir sorridente Do peito da gente Um beijo a partir Avanar a tua simpatia E agora um carinho deixamos Da nossa junta de preguesia E agora um carinho deixamos Avanar a tua simpatia E agora um carinho deixamos Avanar a tua simpatia E agora um carinho deixamos Avanar a tua simpatia E agora um carinho deixamos Avanar a tua simpatia Avanar a tua simpatia E agora um carinho deixamos Avanar a tua simpatia E agora um carinho deixamos Amém. 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 Amém.